Olá pessoal, como vocês estão? Tem pinta virando aqui. Eu tava vendo da minha caminhada ali agora e queria conversar um pouquinho com vocês. Papo rápido. Sabe, eu tenho divulgado aqui nos meus vídeos durante algum tempo e todos assistiram e as pessoas que me acompanham podem rever que nessa última campanha agora nesse último período eleitoral de 2020, no ano passado, eu apoiei meu amigo aqui do bairro, que nós temos em comum filhos deficientes. Eu sempre falo isso, o pessoal já sabe. E a gente sempre conversava sobre um projeto, um projeto que a gente queria estar desenvolvendo. E aí eu fiz vídeos, participei, fui em reuniões com o prefeito que ele tava apoiando e depois cheguei a participar com o prefeito que ele apoiou, que agora no final acabou ganhando a eleição. Então muitos de vocês acompanharam isso. E aí, gente, eu queria estar compartilhando com vocês nesse vídeo o que que tá acontecendo. Muitas pessoas do meu bairro, meus amigos, as pessoas que viram que eu estava apoiando, que eu fiz campanha, né? Acharam que eu seria, faria parte da equipe, né? De assessorar o vereador por conta, né? Daquele período ali que eu estive, né? Apoiando, fazendo vídeos, pedindo votos, né? Na realidade, no meu Face, no Instagram, no WhatsApp, aqui no YouTube, eu pedi voto, né? Porque a gente tinha um projeto em comum. E aí, o que que tá acontecendo? As pessoas estão me parando, meus vizinhos, meus amigos, estão me parando, estão, né? Passando. E aí, você vai ser assessora. E aí, você, né? Você está com o vereador, você está trabalhando. E começaram a fazer alguns questionamentos de que estão ligando pro vereador e o vereador não está atendendo. que o vereador, antigamente, mandava bom dia, boa tarde, né? E agora ele não está tendo mais esse contato com as pessoas. E... Eu queria falar pra vocês o seguinte. É... Eu não sou assessora. Eu não tive trato nenhum com ele, nenhum combinado. É... Eu não prometi que iria apoiá-lo na eleição pra receber um cargo, né? Pra... Pra tá com nenhum cargo. Então, gente, eu não faço parte da equipe, tá? Eu não faço parte da equipe. Ontem, eu até mandei um áudio pro assessor, pedindo que ele, né? É... Avisasse as pessoas, as pessoas do grupo, que eu fiz parte desde 20 de agosto, eu acho, né? Pra avisar as pessoas que eu não faço parte, tá bom? É isso que eu queria falar com vocês.